Música No dia 25 de março, o Laboratório de Bovinocultura da UFSM promoveu o Dia de Campo. O objetivo era testar diferentes cultivares de milho com várias tecnologias. Algumas delas resistentes a lagartas e larvas. Então a intenção é verificar, obviamente, a melhor cultivar e a melhor tecnologia para maximizar a produção desse volumoso, mas, todavia, que possibilite uma rentabilidade econômica. Após os testes, a intenção é levar o conhecimento à comunidade de produtores. No caso dos híbridos testados, você tira o índice de produtividade, qual é o mais adequado para essa região e, através de ações como o Dia de Campo, repassa essa informação ao produtor e a interessados na informação. Os testes são realizados por professores e acadêmicos da zootecnia. Música Música